Olá, está começando o Minuto Legislativo com os destaques da última sessão ordinária do dia 4 de maio no Parlamento Municipal. Na última sessão, durante a Tribuna Livre, foi lida uma nota de repúdio. A tribuna recebeu a Federação Gaúcha de Associações de Moradores e Entidades Comunitárias. As oradoras Noemi de Freitas Santos e Isadora Forjarine Balen fizeram a leitura de uma nota de repúdio, assinada por 51 entidades, a fala do médico Eduardo Rolim sobre estupro. O expediente nobre homenageou o organizador do evento A1 Paddle Tool. O homenageado foi o empresário Diego Calegari, organizador do evento que pela primeira vez aconteceu em Santa Maria. A moção de autoria do vereador Adhemar Cozobon foi aprovada por todos os parlamentares presentes. Um projeto foi aprovado na última sessão ordinária. O projeto de resolução legislativa de autoria do vereador Tobias Calil, que altera a redação do artigo 114, inciso 2º, da resolução legislativa do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Atualmente, cada vereador poderia realizar até dois expedientes nobres por semestre. Com aprovação, este espaço de homenagem pode acontecer durante todo o ano, mas mantendo o limite de duas por parlamentar. Um projeto foi debatido em primeira discussão pelos parlamentares. O projeto de lei nº 9566, de autoria do vereador Adelar Vargas, Bolinha, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia no âmbito do município de Santa Maria e da outras providências. Parlamentares aprovam a convocação do secretário de Infraestrutura, Wagner Rosa. A convocação do secretário, proposta por Tônia Oliveira, para Wagner Rosa prestar esclarecimentos sobre a precarização das vias públicas, deficiência na rede de saneamento básico, informações sobre o recolhimento dos resíduos sólidos e outros assuntos relacionados à páscoa. A data do comparecimento do secretário à Câmara ainda será definida. E esse foi o Minuto Legislativo de hoje. Para mais informações do Parlamento Municipal, acesse nosso site www.câmara-sm.rs.gov.br, acesse nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Santa Maria, e também no nosso canal em sinal aberto, 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Até a próxima!